Bom dia, pessoas tóxicas. Somos cercados por pessoas tóxicas e por pessoas inspiradoras. Se estamos fazendo nossas coisas corriqueiras ou tocando nossos projetos aviçareiros e percebemos que outros pensamentos indesejados nos dominam, a morte da alegria se aproxima. Se deixarmos, seremos aterrorizados. Nossa mente ficará dividida. De um lado pensaremos, de outro as pessoas tóxicas pensarão em nosso lugar. As pessoas tóxicas são invasivas, intrusivas e abusivas. Elas nos criticam até quando nos elogiam. No máximo de sua crueldade, elas não julgam apenas as nossas ações, mas rejeitam as nossas motivações. Se não nos cuidarmos, pararemos de pensar livremente e deixaremos de agir independentemente. Se não pudermos nos afastar completamente das pessoas tóxicas, precisamos evitar que nos sufoquem. Não nos deixemos amaldiçoar. Se o Deus eterno nos aprova, sigamos em frente, apesar dos ataques raivosos e desferidos pelas pessoas tóxicas. Na medida do possível, cerquemos-nos de pessoas inspiradoras. Cuidemos para que nunca sejamos, nós mesmos, pessoas tóxicas, mas sempre inspiradoras. Afinal, não permitam que o mal vença vocês. Antes, vençam o mal praticando o bem. Romanos 12, 21. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Espero ter lhe inspirado, sem intoxicar, com esse meu bom dia.